A voz dos bailes, é logo tudo! Então já fica ciente que eu não quero namorar Não é porque nóis dos fica que você vai se apegar Não se apega, é só um lance, tá? Fez se apaixonar Não se apega, é só um lance, tá? Fez se apaixonar Fez se apaixonar Fez se apaixonar Não se apega, é só um lance, tá? Fez se apaixonar Se não der certo dessa vez, eu nunca mais vou namorar Vou retornar pra putaria, todo dia embrasar Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Entendi que namorar, manda pra ela, é pra mim não Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Entendi que namorar, não é pra mim não Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Entendi que namorar, não é pra mim não O Didigo lançou a nova putaria nas favelas Putaria nas favelas Então já fica ciente que eu não quero namorar Não é porque nós dois fica que você vai se apegar Não se apega, é só um lance, tá? Fez se apaixonar Se não der certo dessa vez, eu nunca mais vou namorar Vou retornar pra putaria, todo dia embrasar Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Entendi que namorar, tá bom, tá bom, tá bom Entendi que namorar, não é pra mim não Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Entendi que namorar, não é pra mim não O Didigo lançou a nova putaria nas favelas Putaria nas favelas Manda pra ela, Gu DJ BRN O Criador Mandela O Criador Mandela O Criador DJ Nu Porra DJ Nu Porra DJ Nu Porra Manda pra ela, Gu